Olá, no dia 30 de Abril, em Gondomar, no Multiusos, às 9 da noite, eu vou fazer um concerto com aquelas músicas todas que vocês adoram ouvir, todas. E também algumas novas, obviamente. Terei o Mário Mata como meu convidado, o Tons Abrito, meu companheiro de muitos anos, de 1111, que vai cantar comigo, Dom Sebastião, 20 anos, no dia em que eu rei faz anos, essas músicas também conhecidas de 1111, e vocês não podem faltar, porque vai ser o concerto do ano, vai ser divertidíssimo. Até lá!